Olá, bom dia! Hoje a gente acordou cedo porque a gente vai pra uma cidade aqui perto de Tóquio Fica 3 horas daqui de trem, chamada Matsumoto A Elô tem uma amiga, Carol, que eu já conheci, a Carol é super legal, a gente vai visitar ela lá Eu tô muito animada pra conhecer outra cidade, pra ver a Carol de novo E também pra ver uma casinha japonesa, sabe? Porque eu nunca fui em uma casa japonesa de verdade Temos aqui o apartamento da Elô, que é um apartamento japonês Já fui pra outros apartamentos japonês, mas casa, casa, nunca vi Então eu tô bem animada A gente vai ficar por lá mesmo, curtir a cidade e a Carol Como a gente já tá entrando na reta final aqui da viagem A gente tá indo visitar o pessoal, fazer as coisinhas assim que a gente ainda tem na nossa lista E Matsumoto é uma delas e a Carol também Essa luz verde aqui significa que tá ocupado A luz amarela é que o passageiro vai entrar em breve E a luz vermelha, que tem umas luzes vermelhas É que o assento tá vazio Nossa primeira parada aqui é num mallzinho Que tem uma carinha daqueles mallzinhos americanos, sabe? Que tem as lojinhas E tem um estacionamento bem grande, sabe? Parece até que eu tô nos Estados Unidos Só que os carros são todos pequenininhos E a gente veio almoçar aqui num restaurante italiano E aqui a cidade é bem bonita É cheia de montanha Porque é uma cidade que é muito popular pra snowboard e esqui Esse tipo de coisa Também tá no verão, daí não tem mais, né? Se tivesse eu juro que eu iria tentar fazer snowboard Porque eu fiz uma vez e amei Mas, né, já tamo quase no verão Tem algumas coisas escritas num... Num italiano um pouco diferente, ó O carbonara como tá escrito Esse restaurante eles conseguiram fazer o banheiro bem italiano A privada continua sendo bem japonesa Esse é o meu momento de sentar oficialmente, ó Na cadeirinha que não tem pé No chão, na mesa É o meu momento Atenção, é o meu momento É que o hobby dela é sentar Eu esperei tanto tempo por esse momento De estar sentadinha nessa mesinha E agora eu tô com as minhas pernas assim pro lado E eu não consigo virar pra sentar, tipo Ó, aqui, ó O quarto é de tatame Real oficial Caminha no chão, ó Ó que bonitinho aqui Tão japonesinho Aqui tem que dividir o lixo Em sete partes diferentes Alumínio Aí aqui é a garrafa pet Tem um de papel São sete coisas diferentes Tem que colocar fora nos dias certos Porque senão leva multa Tem que ser essa sacola aqui É, a gente compra essa sacola Tá vendo? Tem o nome da cidade aqui, ó Mas tu multa o chão Tá Aí aqui tem que colocar o seu nome Eles falaram que eles nunca receberam multa não Mas eles deixam a sacola lá pra você ser humilhado com o seu nome aqui, ó Pra todo mundo saber que você botou isso errado A gente veio nesse café aqui que se chama Heart Bread Antique E tudo é com temática de gatinho Eles tem um pão chamado Neko Neko Que é um pão em formato de gatinho E tem de vários sabores E tudo tem gatinho Essa cozinha é a maior fofinha do mundo Ai, furei tão errado dessa vez Poxa Agora experimentando os bobos não só de Tóquio Mas dos outros lugares também Essas bolinhas tão boas Elas do tamanho exato Eu preciso elogiar isso aqui Desse negócio dessa mesinha Que eu tanto queria ter a experiência Porque a gente coloca esse cobertor aqui na mesa E aqui embaixo fica aquecendo Ela tem um aquecedor à mesa E isso aqui é simplesmente, assim, genial Os japoneses sabiam o que eles estavam fazendo quando eles fizeram isso Eu gosto E ela também gosta Atenção, pois chegou o dia que eu esperava Desde que eu cheguei aqui no Japão O dia de comer churrasco japonês Que é o churrasco que você mesmo faz no negócio Você paga pra ir lá e fazer e tal, sabe? Deve ter no Brasil, mas eu nunca comi E eu queria muito comer E esse dia finalmente chegou Que já tivemos falhas A gente chegou a ir no restaurante E tava lotado Não dava pra ir Mas agora vai acontecer Eu simplesmente adoro a experiência Dessas comidas que você tem que botar um negócio na grelha Fazer um negócio assim Acho lúdico Me entreten Esse momento chegou Mas ele é todo em japonês Eu vou ter problemas Ai meu Deus do céu O pior é que as carnes Ninguém aqui sabe traduzir Então a gente vai pela sorte Chegou esse momento Tão bonito Que lindo momento Tô cagando tudo E é tudo rodízio, né? Mas o que você não come você paga Só que também é rodízio de bebida E tem a minha bebidinha Que é o calc de uva Tem de melão também De laranja Eu vou experimentar todos Ai você pega a sua carninha Molha no molinho E come Olha só Essa carninha aqui Como ela ficou No ponto Olha essa carninha Que coisa mais linda Todas as coisas nesse restaurante São frila Tipo eu tenho que ficar mexendo no arroz Porque senão ele queima Ai tem que mexer nas coisas ali Porque senão queima também É tudo um frila Hoje quase fui num onsen aqui Mas aí acabou que tava frio Tava todo mundo aqui em casa Conversando e tal Não fui Queria ter ido Ter tido a experiência? Queria Mas não fui Passei tempo demais comendo Queria contar pra vocês Que eu esqueci de contar Que teve um terremoto Aqui né Aqui não Quando a gente tava em Tóquio Qual foi a escala amiga? 5.4 5.4 E foi fortinho assim Eu acordei Foi 4 da manhã Com todos os celulares da casa Gritando Terremoto! Terremoto! Outro gritando japonês Várias coisas assim E eu tava com meu tapa-olho assim E eu durmo de tapa-olho E com um negócio no ouvido Que é pra nada me acordar E aí me acordou E aí eu já tava puta E aí começou a balançar assim Aí eu tava puta Aí eu me mexi assim Fiquei assim na cama assim Sem tirar o tapa-olho do olho E falei Nossa Podia ter sido de dia isso né Tava puta Porque eu tinha sido acordada Pelo terremoto E aí a Heloísa Tipo assim super nervosa Pensando Meu Deus O que vai acontecer? E aí Assim que parou de tremer Eu virei pro lado E continuei a dormir Então vocês já sabem Que se acontecer alguma coisa De terremoto mais forte Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer É isso E porém que o apocalipse zumbi Eu não vou nem levar Ah não Apocalipse zumbi nem tenta Eu não tento Porque eu me recuso A viver num mundo pós-apocalipse Que vai ser horrível Enfim Eu vejo vocês Em Tóquio de volta Adeus Sayonara Bom dia A gente tá aqui pro parque da Hello Kitty E a gente já tá atrasada do horário Que a gente falou que já ia sair um pouco atrasada Que agora é pra gente estar saindo pegando o metrô É E a gente nem chegou na DH A gente vai chegar cedinho lá no parque da Hello Kitty Agora que estamos todas aqui no trem direito Com todas as coisas Faltam apenas duas horas pra gente chegar no parque da Hello Kitty É um pouco longe A estação já é toda decorada dos personagens da Hello Kitty Tem o ovo O ovo Na lojinha O elevador Ele está trabalhando na estação As coisas são da porra da Hello Kitty Meu Deus Música A gente veio nesse restaurante aqui Que foi a Elô Que fez a pesquisa e escolheu Disse que era o restaurante que tinha as coisas mais fofinhas da Hello Kitty O restaurante se chama Yakata Ele é um buffet Você paga 3.200 iens E aí é um buffet livre Você pode comer quantas vezes você quiser Ficar lá olhando pra gelatina com a cara da Hello Kitty linda Você pode ficar aqui o tempo que você quiser Tem um showzinho também Mas é bem bobinho É só um personagem que vem dar oi assim E a gente reparou que tem um pessoal que reserva assim o lugar Mas a gente conseguiu entrar super fácil assim A gente nem esperou Música Música Agora a gente vai assistir um teatro de Kabuki Que é um estilo de teatro aqui do Japão Só que é da Hello Kitty Que é um dos tipos de teatro favoritos da Elô Ela está muito animada Infelizmente não pode gravar Então adeus Pô gente é muito bonitinho Eu entendi um total de 4 palavras Arigato Kokoro Kokoro Hello Kitty Hello Kitty Tinha beleza pra explicar Gente o teatro foi muito bonitinho Porque tinha um espírito animal Que daí primeiro os amigos da Hello Kitty combateram ele Mas depois a gente pensaram Poxa A gente nem deu a oportunidade dele conhecer o nosso coração E daí eles fizeram amizade e depois disso ele ficou muito mais forte Ele conseguiu fazer muito mais coisas Ele conseguiu muito mais sucesso na batalha deles Porque agora ele tinha o apoio dos amigos e ele se sentia verdadeiramente amada Muito fofinho Muito fofinho É muito fofo Não estou cabendo de verdade aqui hein Nossa gente foi tão emocionante Tão emocionante quase morri do coração Vocês nem entendem A emoção que é o brinquedo da Hello Kitty Tem essa parte aqui muito fofa que você pode montar o seu chaveirinho Aqui no parque a gente está montando os nossos Tchau Review geral do parque da Hello Kitty É... Não é um parque que é muito caro assim É... Custou 3.600 ienes a entrada Mas ele fecha super cedo Fecha às 5 horas Tá cedo o dia ainda Já fechou o parque Não tem brinquedos legais assim Tem tipo 2 ou 3 brinquedos E é coisa bem... Tipo pra criança Bem bobo Super curtinho Tem tipo umas apresentaçõesinhas fofas e tal Tem bastante coisinha pra comprar Mas também não é super diferente de outras lojas da Sanrio Que tem aqui no Japão Mas é tudo muito fofinho Sabe? É um diazinho fofinho Comendo comidinha da Hello Kitty e tal É um passeio legal É agradável assim Acho que também Por não ser um negócio muito caro Sabe? É o que a gente pagou Fui presenteada Por heroísa Com boba Esse foi o total de coisas que eu comprei no parque Esse daqui é pra minha mãe Está escrito mãe Mas... Esse aqui está escrito Gabi E tem que ter um parque que tinham muitas coisas fofas É que a Gabriela está passando por uma fase Marie Condor Nossa, a Gabriela não compra nada Tipo assim, a top compradora sou eu Tinha coisas fofas Eu compro qualquer coisa E botando na minha frente eu compro A Heloísa é uma compradora ponderada Ela faz boas compras e inteligentes compras A Gabriela não faz compras Não é verdade, 100% verdade isso Eu comprei coisas pontuais muito úteis Eu comprei isso daqui porque eu já tinha comprado as letrinhas Se eu não tivesse comprado as letrinhas ela nunca compraria isso É verdade Não, é 100% verdade Era muita coisa pra comprar daí A Karen está muito chateada Porque ela estava com um negocinho de aniversário Que era isso aqui, ó Nossa, me deram um babador de aniversário E aí estava escrito num site assim Que se você chega, você fala logo que o seu aniversário Que muitas coisas incríveis vão acontecer E já fica com a câmera na mão Assim que você falar que é o seu aniversário Eu ganhei uma cartela de adesivo xexelento Não, sério, ali está todo se desfazendo dentro da minha bolsa Toda hora que eu puxo um negócio tem um adesivo colado Ó, já pulou um aqui Sério, e é desse de vagabundo, bem de papel, velho Até eu imprimo melhor que isso em casa E eu recebi dois parabéns Feliz aniversário e nada mais Onde estão as minhas coisas incríveis? É, é, falharam Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo E adeus Tchau